Música Olha, a gente começa mostrando um final de tarde de horror no conjunto Oricuri. Assaltantes fazem família refém, atiram contra carro da polícia. Antes o trio supostamente tinha participado de um assalto a uma casa de tintas no bairro Bosque. A polícia conseguiu prender os três, recuperou parte do dinheiro roubado. Reportagem de Rose Lima. Olha, mais uma operação bem sucedida, bem coordenada da polícia militar na tarde desta segunda-feira. Juntando aí vários batalhões, batalhão de operações especiais, primeiro batalhão, quinto batalhão, tudo por causa de um assalto. Na realidade, esses três indivíduos deram uma canseira na polícia, mas com polícia não se brinca. O que aconteceu? Acabaram presos. Trata-se do Ruslan da Silva Santos, de 20 anos, esse rapaz todo tatuado. O Anderson Oliveira Almeida, de 24 anos, esse moreno aqui, que segundo a informação já teve passagem pela polícia, mas quando ainda era menor. E o Júlio César Ribeiro, que deu trabalho para a polícia até aqui dentro, porque chegou aqui, deu o nome errado, se negou a passar o nome dele. Tentou fazer a polícia de besta, sem saber ele que estava cometendo mais um crime, porque negar o seu próprio nome, principalmente para a polícia, acaba implicando em mais um crime aí que ele vai ter que responder. O fato é que esses três indivíduos assaltaram uma casa de material de construção, de venda de tintas, essa é a verdade, de tintas, lá no bairro do Bosco. Fizeram lá vários reféns nessa situação e naquele veículo ali, um Fiesta branco de placa MZR 7792, eles empreenderam fuga. Rapidamente, a polícia militar chegou até o local e as testemunhas indicaram a direção para onde os indivíduos haviam ido, inclusive um motoqueiro, parece-me, não é, tenente, que estava os seguindo. E a polícia conseguiu fechar o cerco num determinado ponto, culminando até na batida aqui da viatura. Eles efetuaram disparos de arma de fogo, eles estavam munidos com duas armas de fogo, eles efetuaram disparos de arma de fogo, que atingiu aqui, ó, o vidro da viatura, correndo risco até de atingir um policial, que seria mais um crime. Aí, realmente, eles fizeram um salseiro danado, tudo começou lá no bairro do Bosco e foi terminar lá no Ouricuri. Mas, vou conversar aqui com o tenente Farias, tem o tenente Brito aqui também da polícia militar, mais uma vez aí, primeiro, parabenizar a polícia, porque é um trabalho muito rápido, isso aconteceu quase às 15 horas e agora aí, no finalzinho da tarde, já conseguiu prender os indivíduos. É, a polícia militar é isso, mostrando a sua eficiência no combate à criminalidade, está preparada, né, o fronte de combater a criminalidade. E, com certeza, né, como você colocou, pra nós não houve canseira, pelo contrário, é... É parte do trabalho, né? É uma rotina, né, e nós estamos aí prontos pra buscar a solução quando acontecer esse tipo de problema. Graças a Deus nós tivemos êxito na nossa operação, tiramos aí mais três elementos de alta piraculosidade de circulação, juntamente com duas armas. Isso foi um trabalho em equipe do primeiro batalhão do quinto e do BOP, é um trabalho muito proveitoso, o pessoal realmente estava muito disposto na operação, não mediram esforços quando entramos no mato, todo mundo realmente se empenhou, e só com esse empenho de todos é que a gente consegue êxito realmente nas operações. Eles estavam com essas duas armas aqui, esses dois, 38, foi de um desses dois 38 aqui, inclusive, que foi efetuado o tiro contra a viatura da polícia. Tem alguns celulares aqui e também um relógio que são pertences das vítimas, e eles estavam, só um minutinho aqui, Emerson, estavam também munidos de lanterna, já preparados pra qualquer situação, e esse foi o valor recuperado que a polícia, o valor do dinheiro recuperado pela polícia que estava sendo levado pelos três indivíduos. E só um detalhe aqui, rapidinho, Emerson, aqui atrás de ti, essa mochila aqui é deles, mas não é de pertença das vítimas não, é porque geralmente quando se pratica algum tipo de delito, a primeira coisa que os indivíduos fazem é exatamente trocar de roupa pra tentar burlar. Por quê? Porque a vítima vai dizer, ele estava com a blusa azul, uma calça assim, uma camiseta assim, aí eles vão lá, trocam de roupa pra tentar enganar a polícia, mas com polícia, meu amigo, não se brinca. Então, tá aí o resultado, os três vão ter que pagar a pena pelos crimes que cometeram. Da primeira regional, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Olha, é preciso que a sociedade, a população reconheça também o trabalho que a polícia militar faz no combate à violência, porque a polícia vive no fronte de guerra, 24 horas por dia, a polícia está ali enfrentando a violência, combatendo, protegendo o cidadão, e nesse momento é pra gente tirar o chapéu pra esses policiais, que de fato tiraram de circulação três elementos perigosos. Quer dizer, nesse final de ano, quantos assaltos não serão evitados, talvez até mortes, duas armas, a gente viu aí na imagem, duas armas. Quer dizer, são indivíduos que estão dispostos a continuar praticando a violência e que agora, sem dúvida nenhuma, a paz e o sossego de muitas famílias foram conquistados graças a essa prisão. E aquela coisa, né, o bandido que vai contra o Estado, contra a força policial, o criminoso que vivem à margem da lei, ele não tem outro final a não ser a cadeia ou a morte. Então, mais cedo ou mais tarde, vai cair nas garras da polícia e a justiça vai condená-lo e ele vai, enfim, pagar o que deve. Então, que sirva de lição. Não adianta resistir, é uma questão de tempo pra que os marginais sejam tirados de circulação. Tá aí, mais uma operação de sucesso da polícia militar que merece o reconhecimento da população.